É rapaz, naquela hora eu achei que tava muito longe Botei mais perto um pouquinho pra ver, né? Tava longe demais Joguí eles caiam Tava longe demais, eu tenho mais perto um pouco Oh Skyved, bora biro, bora biro Oh Aqui é assim, onde o filho chora e a mãe não vê, rapaz